Olá, tudo bom? Muitas pessoas já sabem que as frutas são ultra saudáveis, ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes poderosos para a nossa saúde, e às vezes me perguntam, Patrícia, qual é a fruta mais saudável de todas? Não vou responder pelo que eu disse, não, e pelo que eu acho. Teve um estudo que analisou várias frutas diferentes e eles determinaram qual é a fruta mais saudável por conta dos grandes efeitos benéficos para a saúde, para a qualidade de vida. Vou te falar que fruta é essa, te dar outras duas opções para você acrescentar no seu dia a dia no final do vídeo, ficar até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero que você vá aqui nos comentários e dê a sua opinião, a sua ideia, qual você acha que é a fruta mais saudável do mundo. Escreve para mim, depois eu quero ver os comentários e ver se alguém acertou. Aproveite e dá a curtida no vídeo também, que isso me ajuda muito. E mostre para o YouTube que você gosta e confia no canal, então faz com que esse vídeo também chegue a mais pessoas que precisam das informações, que são informações poderosas, tá? Então, faz a sua parte e me ajuda aí, dando a sua curtida. Gente, essa fruta, que foi determinada como a fruta mais saudável do mundo, é o mangostinho. Você já ouviu falar dela? É uma fruta que ela é mais comum no ocidente, no oriente, desculpa, mas cada vez mais tem sido utilizada aqui no ocidente, por conta dos grandes efeitos benéficos para a saúde. Me conta se você tem na sua cidade, se você costuma consumir, se você já ouviu falar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Tem pessoas que conhecem pelo nome de mangostão também, ela é do sudeste asiático e quando você olha para ela, ela lembra um pouco a lixia, só que a casca dela é um roxinho mais escuro, mas a polpa é bem branquinha e bem suculenta, bem doce, o sabor é muito delicioso e ela é bem versátil para acrescentar. Agora, um detalhe interessante são a composição, né, o que ela tem na composição dela, que é tão benéfica assim para ser leita a fruta mais saudável do mundo. O mangostinho possui uma grande quantidade de antioxidantes poderosos, dentre eles, ela possui a xantona, que é um tipo de antioxidante muito raro de ser encontrado nos alimentos e muito poderoso. Inclusive, alguns estudos já verificaram que a xantona tem um efeito muito interessante de proteger as células do corpo de alguns tipos de câncer, danos por radicais. Câncer, pacais livres, diabetes e doenças cardíacas. Então ela pode, de uma forma bem ampla, proteger e fortalecer o nosso corpo e o nosso sistema imunológico. Essas xantonas e outros compostos bioativos também têm uma capacidade muito interessante anti-inflamatória, um potente anti-inflamatório natural, que ajuda a diminuir dores, a diminuir a inflamação crônica de baixo grau. Sabe, tem um vídeo aqui no canal que fala os 5 principais sinais de que o seu corpo está inflamado e vou deixar aqui embaixo. Mas aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, dificuldade para perder peso, ficam sempre muito cansadas, o intestino não funciona bem, isso pode ser um sinal de um corpo inflamado e ela pode ajudar de forma complementar. Eu tenho uma playlist falando mais de tudo sobre a inflamação e um material bem legal com muitas dicas para te ajudar. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também. O mangostim também é muito interessante para a saúde do intestino como um todo. Primeiro porque ele contém naturalmente fibras, que ajudam no trânsito intestinal. Ele ajuda no crescimento das bactérias boas do nosso intestino, ajuda nessa questão de desbiose. E pelo grande papel anti-inflamatório, ajuda a melhorar a saúde do intestino como um todo. Melhorar o intestino ajuda a melhorar a nossa imunidade, ajuda a melhorar a inflamação do nosso corpo e até mesmo as nossas emoções, porque muitos dos neurotransmissores que a gente manda para o cérebro, como a serotonina, por exemplo, ela é formada no cérebro. O intestino é o nosso segundo cérebro, eu tenho ouvido falando sobre isso aqui também. O mangostim também pode ajudar muito no sistema imunológico, porque além desses potentes, antioxidantes, das xantonas, ele tem muita vitamina C, que é uma das vitaminas mais relacionadas a fortalecer e turbinar o sistema imunológico. O mangostim é uma fruta que pode ajudar você no controle, até mesmo na perda do peso, porque ele é baixo em calorias, ele é baixo em carboidratos e ele ajuda nessa parte de diminuir a inflamação do corpo. Como eu te falei, algumas pessoas que estão com muita dificuldade para emagrecer são pessoas muito inflamadas, então pode ajudar nesse sentido também. Essas xantonas poderosas podem ajudar também numa parte mais estética e de diminuir esse envelhecimento. Ela tem um papel anti-envelhecimento precoce do nosso organismo, que claro que é maravilhoso para pele, cabelos, não é? Você ficar com aspecto mais jovial, mas pensa que o envelhecimento não é só o que a gente vê fora. Os nossos órgãos também envelhecem e combatem o envelhecimento precoce, também ajuda a saúde a longo prazo. Como o mangostim tem essas xantonas superpoderosas e tem bastante fibra, também é excelente para a saúde cardiovascular, porque esses antioxidantes agem diretamente, prevenindo a oxidação do colesterol, que é um dos maiores problemas do colesterol oxidado e o aumento do LDL oxidado, principalmente, causa muitos problemas cardiovasculares. E as fibras presentes no mangostim também ajudam a excretar a parte desse colesterol nas fezes, o que ajuda o coração como um todo. Consumir regularmente mangostim também pode te ajudar a controlar os níveis de açúcar do sangue. Pode ser bom para quem vive com diabetes, pela grande presença de fibras, que lentifica a absorção do carboidrato, diminui o índice glicêmico da refeição. Então, previne os picos de insulina, mas também pelos grandes antioxidantes, que previrem danos por radicais livres causados pela doença crônica, como o diabetes, por exemplo. Você pode utilizar o mangostim em qualquer preparação que você queira, ele é uma fruta suculenta e bem docinha, então ele vai bem em compotas, em pudins, como em tortas, recheio de tortas doces, vai bem também para comer puro, claro, com certeza, e até mesmo acrescentar no seu suco verde. Lembre que eu tenho vídeos aqui no canal com receitas de sucos naturais, saudáveis, e você pode acrescentar um mangostim neles, vou deixar essa playlist aqui embaixo, na descrição para você. Então, eu já te falei o que essa pesquisa determinou, qual é a fruta mais saudável do mundo. Eu tenho as minhas duas escolhas. Eu fico com o abacate, que é uma fruta super antioxidante também, riquíssima em fibras boas para o intestino, boas para a pele, tamina é, gorduras ultra saudáveis boas para o coração, baixo índice glicêmico, baixa quantidade de carboidrato. Maravilhosa. E claro, né, as frutas vermelhas, super ricas em antocianinas, pouco carboidrato, pouca caloria, muito versáteis para você acrescentar nas receitas deliciosas. Me conta aí qual fruta você tinha achado que era mais saudável, vou adorar... Ou, às vezes, você chutou uma dessas duas que eu falei no final também, está valendo. Me conta aí, eu vou adorar ver o seu comentário, se você já ouviu falar do mangostim, se você consome ele, eu adoro saber. Aproveita também e dá a sua curtida no vídeo, já te expliquei, né, que isso é muito importante. E compartilha essa informação interessante com quem você sabe que vai gostar e com quem precisa. Uma ampliação com a gente também, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.